E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, eu tô sozinho porque todo mundo caiu Deixa eu selecionar minha bike, só pode ser a Free Cycles, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de parkour Olha a galera aqui ó, cadê? Cadê? Meu Deus do céu, que loucura gente Bom pessoal, mais um mapa de terra 5 online com bots, e no vídeo de hoje mais um mapa de parkour E sim, o parkour de hoje foi feito pelo Walkers nas alturas, é, na descrição é tipo, cansou de pular casa e muro? Vamos pular o céu Pois é pessoal, o bagulho vai ser louco, bom, vai ser o inferno né, na verdade vai ser, vai dar raiva Mas a gente vai tentar, vamos ver o que vai dar pra fazer, todo mundo começa nessa bike aqui que não pula né E o esquema já é soltar ela logo de cara e já sai, aí eu vou sair pro lado errado, eu vou apertar o triângulo, ele vai sair pra queda Se liga que mula, eu conheço, eu conheço, eu vou apertar o triângulo e ele vai sair pro lado errado, ó Ó que mula, ah não, tem que sair pro lado certo, ó, me surpreendi Ah não, não faz isso burro, gastei meu paraquedas Puta que merda, que vacilo cara, perdeu pelo vacilo cara Vai, tem que sair por aqui ó, puta, já comecei em último já, eu nem comecei o bagulho, eu já tô em último velho Ele não pula mano, ai que merda, que merda pra ter fio, eu já tô levando tiro no cu Levantindo no cu mano, olha a galera já começou toda ali, ah mano, isso é mancada hein, matar no começo é mancada porra Caralho, ninguém conseguiu fazer nada ainda Eu não vou nem armado, vamos correndo caralho, aqui é parkour porra Parkour Beleza, aqui tem que passar, olha que louco mano, caraca o bagulho é muito da hora Tem que tomar cuidado pra não cair só, eita porra, aqui tá difícil Meu Deus do céu, o Palimelo já me mandou que eu sou lindo, ai que lindo é você rapaz Beleza, belíssimo salto, alguém explodiu alguma coisa ali, garantimos a nossa terceira colocação Mais um checkpoint, vamos lá sim, bora Ah, já caí com um tiro no cu de novo Os caras ficam ali por trás só matando, velho, que raiva mané Beleza, vamos por aqui agora, ai caí, nossa, nossa, não basta cair e ainda bate de cara com um busão né velho Mas tudo bem, vamos lá de novo, tem que soltar disso aqui, beleza, vamos lá devagarzinho Para moço, para filha da puta Vai, 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 não, não, não desiste, não desiste, patife, não Cara, o mapa é difícil pra caralho Pera que a gente fica esperando morrer né, apertando o X pra spawnar, que a gente tá habituado E aí dá tudo errado aqui Vamos lá, já não mano, caraca, eu sou muito burro velho Eu tô indo direto, eu não tô conseguindo me equilibrar ali no bagulho Agora ferrou, porque tem um monte de gente aqui Pera, vamos tentar passar por aqui, olha que os caras chatos Ai, boa, um matou o outro, já tá tirocolando aqui, foda Ai, ai, consegui, puta, consegui fugir esse pai, é só ninguém atirar em mim que eu consigo Vamos lá, rumo ao próximo checkpoint, tem uma lata de lixo aqui, beleza Aqui é a nossa garantia de caminhada garoto, aí sim Ah não, não, não cai, meu Deus do céu Eu tô todo torto velho, caralho Beleza, aqui ó, mais uma etapa, é só ninguém atirar em mim que a gente vai se dar bem hein mano Boa garoto, terceiro lugar Terceiro lugar com foco na vitória velho, sem querer atrapalhar ninguém Aí fizemos o nosso, tá ligado, o bagulho é louco tio Beleza, agora tem que subir, tem que subir no busão Mano, olha que da hora esse mapa velho, esse é muito bom, gostei pra caralho Gostei pra caralho, acho que é um dos top parkour que eu já fiz hein Ah, agora eu tô sem paraquedas, e agora? Será que vai dar mesmo assim? É só acertar na queda né É, é só acertar na queda Ai, caraca, não deu Ferrou mano, porque eu não tenho paraquedas Eu acho que eu não vou conseguir fazer sem paraquedas essa bodega aqui Vamos tentar mais uma Ah, é só ir de bike garoto Puta, é só ir de bike velho Vamos ver se eu for de bike eu consigo Ó, é só inclinar ela pra frente, vamos lá Opa, agora pra trás, assim ó, pra ganhar aquele bônus Não, já não vai dar certo isso aqui, meu Deus do céu Vai ser muito difícil acertar isso aqui, mano, muito difícil Tenho que estar preparado pra sofrer aqui, velho Pra pegar esse próximo checkpoint Deixa eu posicionar aqui, todo mundo Ó, será que o pessoal, se quem tiver paraquedas vai conseguir, velho Só não vai conseguir quem não tiver Eu gastei o meu no começo do mapa lá Por causa daquela queda burra que eu fiz lá Ah não, velho Meu Deus do céu Nossa, velho Vivo GTA e sua física maluca, mané Caraca, eu consegui cair de lá de cima Que nem um torpedo numa bicicleta E ainda consegui chegar É mentira isso, meu Deus do céu Vamos finalizar o parkour aqui Tamo em quarto lugar, beleza Passei mais um checkpoint, simbora Não, vamos andando então Ah não, vai, vamos de bike, porra A bike tá aqui, só spawnar a bike já era Nossa, a bike voando ali, caindo Ah não, ele vai me matar Boa, vai, pedalei Vambora, vai Tamo em segundão, segundão Manda competição aqui, rapaz Ah não, 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 não Não, não mata não, velho Desnecessauro, viu, velho Tô com uma bomba adesiva Podia mandar nesse cara aí, Zé Ruela Que tá mandando bala em mim, né Beleza Conseguimos, tamo indo bem, pessoal Tamo indo bem Garota, esse parkour aqui Vai ser rapidão, velho Vai ser rapidão e muito top, mano Parkour aérea é o que há, molecada O link do mapa, como sempre, tá aí na descrição Pertinho da loja E-Virtua Que é onde você pode comprar Os melhores lançamentos em mídia física Ai, caraca Eu tô levando tiro aqui no rabo No rabicó Ah, ferrou O bagulho ali agora tá no alto, mano O cara vai ficar mandando bala em mim Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa por aqui, né Mas não vou conseguir não Eu tinha que ir por cima Ah, eu tenho uma ideia, velho Eu vou matar todo mundo nessa porra Bora, vai Um deles tava mandando bala em mim Foda-se Foda-se, matei mesmo Um deles meteu bala em mim, velho Dane-se Eu tô muito Eu tava muito legal até Ai, caí Puta, pior que ficar se matando Não vai dar nada, hein Beleza, consegui deitar mais um Eu preciso de espaço pra subir aqui, ó Ah, mano Que bosta de personagem mula Ele não sobe, velho Ah, porque tá por dentro ali o negócio Nem precisa estar me matando aqui, não Sou muito burro, mané Vamos por fora aqui, ó Acelera, filho Acelera, filho Vamos lá É por dentro É por dentro da casa aqui, ó Por dentro da casa é protegida A gente consegue pegar o checkpoint É, ó O brother ali foi ligeiro Ou não Acho que não deu também pra ele, não, velho E agora, galera? Agora eu não sei, não Ah, aqui, ó Garoto Conseguimos Beleza Simbora, vai Faltam poucos checkpoints Beleza Ai, carai Caiu no funil ali Que merda A galera se matando pra subir Ah, filha da puta Desnecessauro, hein, jovem Desnecessauro Pois é O Iago ficou em quarto E agora, para fechar Estamos indo Aliás, em terceiro E eu fiquei em quarto Mapa muito bom Link na descrição Gostou do vídeo? Deixa o joinha E o favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Um abraço do Patife Até a próxima, galera E valeu